Salve galera da Integral TV, eu Renato Cariani convidei novamente meu querido amigo e doutor nutricionista Felipe Donato para tirar 5 questões polêmicas que podem atrapalhar a dieta de vocês. Quais são os 5 principais erros cometidos em uma dieta? Independentemente de você ter ido a um profissional ou não, ou pela falta de um profissional você está cometendo esse erro. 5 pontos que podem atrapalhar definitivamente o seu progresso na construção do seu físico, a melhora na sua performance ou até a melhora no seu estético, do seu físico que você vem buscando. Doutor, primeiro, qual é o primeiro erro que você vê nos seus consultórios, principalmente entre os seus pacientes? O pessoal não tem um objetivo traçado, a pessoa não sabe o que ela quer na dieta, se ela quer perder gordura, se ela quer aumentar massa magra, os dois ao mesmo tempo elas querem, mas elas não sabem como fazer, então a primeira coisa é traçar um objetivo, o que eu quero fazer da minha dieta, qual é o objetivo final da minha dieta. A pessoa consegue crescer e ao mesmo tempo definir? Na questão bioquímica, para você aumentar massa magra, você parte do princípio que você está tendo um valor calórico maior do que o seu gasto, para você ter um superávit calórico, então ao mesmo tempo você perder gordura, a dieta tem que ser muito bem calculada, mas o que acontece mais na prática clínica? Eu consigo manter massa magra e fazer com que a pessoa reduza gordura corporal, é o desfecho clínico, é o que acontece mais fácil, mas tem pessoas que nunca treinaram na vida, começaram o treinamento e pode ter um ganho de massa muscular associado à perda de gordura. A genética fala muito, né doutor? Se a pessoa é um mesmo, um endo e era um sedentário ou estava afastado do esporte e era um praticante antigo da musculação, a memória celular vai falar rápido e vem rápido novamente um desempenho físico. Agora, a gordura, como você mesmo disse, a perda de gordura vem do déficit calórico. Construir massa muscular em déficit calórico é algo bem complicado. É muito complexo. Tem até alguns trabalhos que tentam mostrar isso, mas o ajuste proteico é maior e não se garante um ganho muito grande de massa magra. Então vamos imaginar, se você ganhar um quilo de músculo por mês, você agregou 250 gramas de músculo por semana. Então podemos dizer que o primeiro ponto é, traça um objetivo para depois começar a sua dieta. Eu quero secar? Então, até para o profissional, você vai chegar no profissional e falar assim, olha, eu quero emagrecer, eu quero perder gordura. O profissional, ele vai muito do que a pessoa pede, não é verdade doutor? Ela procurou por algum objetivo específico. Às vezes, no consultório, eu até tenho que fazer ela pensar o que é mais fácil acontecer, perder gordura ou ganhar massa muscular. Fisiologicamente, é muito mais fácil perder gordura. Ganhar massa demora um certo tempo, depende do treino, descanso, suplementação, dieta. Então, a complexidade de agregar músculo é muito maior do que perder gordura. Então, no primeiro momento, eu posso até fazer uma dieta que ela coma mais do que ela está comendo, mas ela perde gordura. Ela não acredita que isso é possível acontecer. Segundo o maior erro da dieta, doutor? Começar uma dieta sem avaliar a parte física, porcentagem de gordura e análise bioquímica sanguínea. Ou seja, começar uma dieta sem ter a menor ideia de como é que está o corpo dela. Qual a concentração de gordura, qual a concentração de água extracelular e como é que ela está de saúde. De repente, ela está com problema de metabolismo como tireoide, de repente, ela está com a testo baixa. Hipovitaminose D, que na população brasileira pode acontecer. O que é isso, doutor? É a queda de níveis de vitamina D plasmáticas, que é uma vitamina extremamente importante. E que se o nutricionista detecta no exame, ele tem que consertar pela suplementação. E o que isso pode atrapalhar na construção de um físico? A vitamina D, ela tem receptores específicos em músculo para ajudar na síntese proteica. Ela tem receptores em célula do sistema imunológico para a célula trabalhar ao seu favor. E ao mesmo tempo, a vitamina D controla um outro hormônio que se chama paratormônio, que é um hormônio que ajuda em excesso você guardar gordura. Então, teoricamente, por um lado secundário, você ajustar a vitamina D do corpo da pessoa pode ajudar ela a perder gordura corporal. Bom, você sabia dessa informação? Você tinha ideia da importância da vitamina D no seu corpo? Pois é, a Integral TV é feita para vocês evoluírem no esporte. Aproveite essa oportunidade, se inscreva no canal, ative as notificações. Esse tipo de informação é a informação que você precisa na sua vida e que o Dr. Donato está trazendo para vocês. Não só nesse vídeo, mas em outros vídeos. É corriqueiro acontecer? O cara fala para mim, ah, eu fiz uma dieta e eu fui bem, eu fui bem. Mas eu pergunto, você ganhou o que? Gordura? Você perdeu? Qual foi o tecido que você perdeu ou ganhou? Normalmente, as pessoas que não fazem uma avaliação física não sabem responder o que aconteceu. Ah, no espelho melhorou, mas eu não sei exatamente se eu ganhei massa, se eu perdi gordura. Então, o profissional da nutrição, ele trabalha com números palpáveis para mostrar como a pessoa estava antes da dieta e ele compara a pessoa depois do tratamento dietético. Aí eu consigo falar, ó, você estava com 25% de gordura e atualmente você está com 20% de gordura. Então, é uma comparação com a própria pessoa. Se a pessoa não tem condições hoje de pagar por uma avaliação física, você acredita, doutor, que medidas, a pessoa tirando as suas próprias medidas e fazendo um antes e um depois de um início de uma dieta, ajuda? Já é o início. Fotografar? Já é o início. Eu vou começar a minha dieta hoje. Então, eu vou medir circunferência, braço, coxa, tórax, cintura, quadril. Tiro foto, frente, lado e costa. Começa uma dieta de acordo com meus objetivos. Aí você precisa ir lá nos vídeos com o doutor Donato, que ele dá uma série de explicações de como você começa a sua dieta se você não pode procurar um profissional. Porque se você pode, tua vida está muito mais fácil. Porque aí você vai ter resultados mais rápidos e mais precisos. Mas você não tem condições. Você começa uma dieta. Baixa as calorias, hipocalórica para secar. E aí começa. Passa 15 dias, doutor. Foto, medidas, nada mudou. A dieta não está bem encaixada. Normalmente, o problema da pessoa se basear apenas, por exemplo, por peso na balança é errado. Porque as pessoas voltam às vezes no consultório com o mesmo peso na balança. Mas quando eu faço dobra cutânea, quando a gente faz análise do que ela ganhou, do que ela perdeu, ela perdeu, tipo, 2 quilos de gordura corporal e ganhou 2 quilos de massa amarga. E o peso na balança não muda. As pessoas querem fazer dieta, doutor, sem o acompanhamento do profissional e monitorando os seus resultados na balança. A balança, para muitas vezes, é mentirosa. Nós já falamos em outros vídeos aqui. Músculo tem uma densidade muito maior do que a da gordura. Ele pesa mais. Então, medidas de circunferência e fotografia falarão muito melhor do que a balança. Talvez você mantenha até o seu peso numa dieta hipocalórica. E uma outra coisa importante, que essa é uma parte do treinamento, se você está fazendo uma dieta e as suas cargas no treino não estão caindo e você está evoluindo a carga, provavelmente você não está perdendo massa muscular. E isso é uma parte boa do emagrecimento. Então, assim, não deixe de treinar, que é um outro ponto do erro que eu ia até comentar com você. Terceiro erro, doutor. Terceiro erro. Associar uma dieta hipocalórica ao sedentarismo. Não fazer um treinamento em conjunto. Então, vamos só fazer dieta. Só fazer dieta, até um certo ponto, você perde peso. Mas o problema é que só a dieta, ela não consegue estimular a síntese proteica pelo treinamento de força. Você reduz a sua ingestão de calorias. Por um período, você começa a perder tempo. O seu corpo se acostumará com menos calorias diárias? Ele tende a diminuir o seu metabolismo basal pelo pouco que você está comendo. Isso está acontecendo. Isso chama, na literatura, é um nome bonito, chama termogênese adaptativa. É tipo o fogo do fogão, quando você começa a comer menos ou fazer menos comida, ele diminui o fogo. Só que o problema é que quando você diminui o fogo do teu metabolismo e de uma hora para outra você volta a comer muitas calorias, é muito mais fácil você guardar essas calorias com o metabolismo mais baixo. E aí é onde a pessoa começa a ter resultados horrorosos. É o conhecido efeito sanfona. Ela perde água, não perde gordura, ela diminui o seu metabolismo basal porque ela perdeu músculo por uma dieta errada, não treinou, e aí ela se frustra e ela vai lá e come um valor calórico acima do normal. O peso dela volta quase no dobro com a água e com menos massa magra, menos metabolismo. Quem quer emagrecer, então podemos dizer que treinar mais significa comer mais? Não necessariamente. Você pode usar o treinamento de força numa dieta hipocalórica para não perder músculo. Ele é o anticatabólico da história nessa situação. E aí as proteínas vão fazer você manter o músculo, enquanto que caloria de carboidrato e gordura diminuídas vão fazer você oxidar o seu tecido adiposo. Proteína sempre se mantém alta, então, doutor, para uma pessoa que está fazendo treinamento de peso. Boa, Cariano. Proteína sempre vai ser mantida porque é a base de manutenção de fome, lembra da gremina, e é a base para você não perder massa magra. Então, o músculo esquelético, ele não é reservatório de nada, ele é um tecido contrátil. Então, o corpo numa dieta deficiente em calorias vai pegar o seu aminoácido do músculo e vai transformar esse aminoácido em glicose. Você está catabolizando a sua massa magra para viver. Já viu aquelas pessoas que fazem dieta restritiva e mal calculada e ficam com aspecto de doente? Não, e as mulheres que reclamam de flacidez? Tipo, eu quero diminuir o tchau do tríceps, mas o braço inteiro balança, não é o tchau do tríceps, não é a dobra cutânea. O músculo, ele fica com o tônus diminuído e a pessoa acha que aquilo é flacidez da pele. Na verdade, ela está com o músculo fraco. Você aperta, às vezes, a pessoa parece até uma esponja. Uma meio gelatina, assim, não tem tônus, né, cara? Isso é muito importante. Quarto erro, doutor. Quarto erro, cara. Achar que o ganho de massa magra é mais fácil que a perda de gordura. Eu não quero ganhar muito peso, eu ganho peso fácil. Tipo, poxa, me dá essa genética aí, né, cara? Não, eu tenho uma raiva quando a pessoa chega pra você e fala assim, ó, mas é o seguinte, eu não quero ficar grande. Aí eu já falo, fica tranquilo, você não vai ficar grande. Só se você nascer de novo você ficar grande. É impossível você ficar grande. Ou fala assim, não, eu não quero ficar muito forte. Ou então, e aquelas mulheres que falam pra você, ah, mas eu tenho uma facilidade pra ganhar braço? Não, e outra, ah, eu quero ganhar bumbum, mas não quero ganhar peso na balança. Caramba, uma busanfa de respeito pesa pra caramba. É aquela ideia, né? Então, é uma coisa importante. Quando as pessoas realizam um treinamento de força, as pessoas acham que elas vão ficar muito grandes de uma hora pra outra. É assim, o músculo, teoricamente, ele é um tecido que ele não muda muito a sua síntese. Você tem que ir lá na musculação pra tirar ele da homeostase. E não é fácil. Só quem treina pesado sabe. Você tira ele do conforto. A partir do momento que você tirou ele do conforto e destruiu as proteínas que estão ali dentro, ele tem que, a maquinaria ali do DNA, da síntese proteína, ele tem que trabalhar pra retornar àquela situação antes do treino. Que é a curva de supercompensação. Exatamente. Então, assim, fazer uma dieta sem treinamento é realmente ser fadada a perder. Pode ser que você perca a gordura, mas a massa magra vai junto. E o quinto e último erro que as pessoas cometem muito em sua dieta e preparação? Quinto e último erro. Não procurar um profissional especializado e se aventurar com pessoas que não tem nenhuma faculdade, não tem nenhum estudo e não tem... Não tem grade curricular pra te ajudar. O cara é tipo um oportunista que tá pegando o sonho da pessoa e tá aproveitando aquele sonho. A gente tá tendo aí relatos do que tá acontecendo com algumas mulheres, né? Pelo sonho de ter um corpo melhor, estão entrando em, vamos dizer, em procedimentos... Arriscados, feitos dentro de casa e morrendo. E morrendo. Isso é assim, pra gente como profissional de saúde é muito triste isso. Muito triste. Porque uma dieta deveria melhorar a pessoa, deveria melhorar a saúde da pessoa. Então, procurar uma pessoa pra melhorar a sua saúde é o melhor pagamento que um profissional da saúde pode ter. Eu tô melhorando a saúde da pessoa. Eu tô dando informação pra ela melhorar ela mesma. Agora, procurar um profissional que tá pensando apenas no seu dinheiro e tá prejudicando a sua saúde... Doutor, eu sei que não tem nada a ver com o nosso trabalho, mas você sabe uma coisa que às vezes me preocupa? Às vezes a pessoa diz que ela não tem condições de ir ao médico porque ela não tem como pagar, mas ela tem condições pra ir comprar o hormônio. Eu acho que antes de você ter dinheiro pra comprar um hormônio, você tem que entender como é que tá a sua saúde e ir no médico. Porque depois, existem quadros que são extremamente lastimáveis. Quadros como ginecomastia, quadros como problemas no fígado e até problemas de outras ordens metabólicas como tireoide e outras funções do nosso corpo podem ser extremamente comprometidas. Nós somos indivíduos saudáveis dentro da nossa regularidade. Ninguém está aqui sendo hipócrita, doutor. Nós estamos pedindo pra procurar um profissional. Quem quer fazer uma dieta se um dia encontrar um bom profissional, ele não vai só ali aprender a fazer uma dieta, mas ele vai aprender muita coisa sobre alimentação. Quanto tempo demora a sua consulta, doutor? Uma hora e meia, duas horas. Uma hora e meia de consulta. Desculpa, você não vai lá e não prescreve uma dieta apenas. Você entende o histórico da pessoa, você explica pras pessoas um pouco sobre o universo da alimentação, sobre a questão de bons hábitos, sobre regras que a pessoa tem que seguir. A pessoa sai dali com uma certa bagagem, não sai? Ela já sai consertando os erros que são fáceis de consertar e já sai com aquilo que ela tem que fazer no processo da dieta. Esse é o dever do profissional da nutrição? Eu estudei pra isso. Pra melhorar a saúde das pessoas. Não só a performance. A performance é uma consequência? É um ramo da saúde, se a gente pensar, mas assim, a gente trabalha como nutricionista, a gente aprende a usar o alimento como ferramenta pra melhorar a saúde da pessoa. E na nutrição esportiva, a gente usa a ferramenta do alimento pra melhorar a performance da pessoa. Agora, pra finalizar, doutor, eu gostaria que você desse um conselho pra aquelas pessoas que almejam acertar a sua dieta e, principalmente, almejam construir um físico dos sonhos. Claro, você não vai conseguir montar a dieta delas aqui, depende da identidade, da individualidade biológica de cada um. Mas algo que todos, 100%, poderiam fazer. Vamos colocar que o pilar básico de uma dieta pra ela funcionar é a regularidade. Tipo, é o tempo que você consegue manter aquela estratégia. Então, vamos pensar um pouco antes disso. Quais alimentos que eu tenho que comprar pra manter a minha dieta por mais tempo? Tipo, você gasta quanto com bolacha recheada e salsicha? Esse dinheiro, você poderia ter comprado ovos, carnes, peixes, frutas, verduras e legumes. Então, o direcionamento monetário da tua dieta faz com que você consiga manter ela por mais tempo. E isso é o que define a manutenção ou a melhora de um corpo. E o encaixe de verduras, legumes e frutas, doutor? A questão maior é que se você não sabe trabalhar com verduras que estragam muito rápido, você pode pegar legumes, você pode fazer uma salada de legumes gelada de geladeira e porcionar aquilo ao longo do seu dia, não só em almoço e jantar, mas que aquilo seja uma fonte de fibras adicionada na sua dieta. Eu não tenho dinheiro pra comprar tilápia, mas eu tenho dinheiro pra comprar o frango. Vai mudar isso a minha dieta? Proteína por proteína. Se aquela proteína for de boa qualidade, de alto valor biológico e a preparação daquilo for de boa qualidade, se é peixe, carne ou frango, é muito individual isso. Eu gosto de feijão. Tem algum problema? Coitado do feijão. Todo mundo mete o pau no feijão, no bom sentido. Não mete o pau. É que a leguminosa, no caso, ela tem uma mistura entre carboidrato, proteína e fibra. Em algumas pessoas, que isso é visto no consultório, existe uma fermentação da casca do feijão. Hoje em dia tem uma sigla chamada Food Map, que são oligosacarídeos, fruto oligosacarídeos, monidisacarídeos e polióis fermentáveis. E que a pessoa tende a ter um intestino irritável com aquele alimento. Então, na consulta, se a pessoa fala assim, adoro feijão, como sem problema, eu vou oferecer o feijão para ela na mistura com o arroz e o feijão do brasileiro normal. Feijão para quem come e cai bem, legal. Feijão para quem tem desconforto gástrico, não é ele que vai colocar o shape na pessoa. Exato. Não é um alimento que vai salvar a lavoura. Tem alimento milagroso? Não tem. Doutor, quem gostou do vídeo? Gente, se inscreve no canal, deixa seu like, joga as perguntas lá que a gente está aqui para responder tudo o que a gente pode e para te ajudar a evoluir no esporte. Doutor, obrigado pela presença. Muito obrigado por acrescentar tanto aí no nosso time. Obrigado. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.